Jesus está mais uma vez na casa de um pecador. Afinal de contas, os saudáveis não precisam de médico. Os que precisam são todos aqueles que enxergam em si mesmo a miserabilidade de suas vidas. Por isso os pecadores perseguiam Cristo, como mariposas atraídas pela luz. Não importa que morram, o que importa é a luz. Lucas 19, 1 a 27, inicia com a história de Ezaquiel. Jesus, a entrar na casa de Ezaquiel, leva à salvação aquele homem pecador, que imediatamente reconhece seu pecado e retorna de seu erro. Não basta dizermos que somos pecadores. A autoacusação ou autopiedade não serve de nada. É necessário mudar de mente, como Romanos 12, 2 nos ensina. Verificarmos aonde caímos, como Apocalipse 2, 5 ensina. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E foi isso que Ezaquiel fez, imediatamente. E creio que foi assim, porque ninguém a quem o Espírito Santo não tenha convencido do pecado, abriria a mão de sua fonte de lucro, por algo intangível como a salvação. Ezaquiel, então, em sua declaração, demonstra isso. — Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Lucas 19, 8 vai nos revelar isso. A mensagem de Cristo, é clara, ele veio salvar os perdidos. E isso será expresso em mais uma parábola, onde ele inicia com a ideia do seu retorno, ou a sua segunda vinda, quando ele diz, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei, e depois voltar. Lucas 19, 12. As moedas de prata significam aqui o investimento que cada cristão ou servo de Cristo recebe, e os que buscam dividendos no Evangelho ficarão cada vez mais ricos espiritualmente. Os tesouros que ajuntamos no reino de Deus não podem ser consumidos pela decadência da terra. Mas atenção ao aviso de Cristo. Pois a negligência e a preguiça espiritual irá causar a perda até do pouco que temos. Se nossas motivações forem egoístas e formos consumidos pelo medo de perdermos, o pouco que tínhamos nos será tirado. A graça é um favor imerecido e não a conquistamos por mérito, mas é nossa responsabilidade dividir essa graça para somar no reino de Deus. As mariposas não temem a luz, pois é melhor morrer na luz do que viver nas trevas.